Estamos no bairro Liberdade e foi anunciado que iria faltar água entre o período da manhã e a tarde até 6 horas. Algumas casas já faltaram água, outras não. A gente tem acompanhado aqui a movimentação. A gente já pode observar aqui as pessoas já reservando as suas águas aqui, ó, nesse galãozinho. Né, comadre? E aí, comadre, tudo bom? Tá faltando água até 6 horas, né? E aí, como é que você recebeu essa notícia? Tá dando água, né? Mas já tá reservando casas e falas. Aí pensa. O povo tá reservando direitinho a águazinha. A gente vai carregando aos poucos, porque é o seguinte, se falta água, eu acho que essa aqui eu vou levar pra minha casa, viu, gente? Viu, meu cinegrafista? Eu posso levar, meu compadre? Não. Aí eu lhe pergunto, com essa questão da água, você já reservou também o seu galão? Já. Tá tudo cheio. Porque não sabe que dia volta, né? Mas será que volta 6 horas? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E o galão não sai do braço do repórter. Minha comadre, a senhora que é a sogra do homem. Como é que tá a senhora? Olha ela errando o seu galão, rapaz. Tá pesadinha, rapaz. Como é o seu nome? Eu não sei. É Raimunda. Tá preparando quando falta água, né, minha comadinha? É. Já faltou? Olha. Já faltou? Já. Ela disse, faltou o quê? Faltou o quê? Nossa. Joga água no terreiro, capoeira, lavandou. Reduficete chegou. Reduficete chegou. Ô, minha comadre, meu compadre. Não tem ninguém. E aí, meu compadre, não faltou água ainda não, né? Reduficete chegou. Mas já estão preparados se faltar? Já, já. Já começa uma coisa. Eu sou deficiente visual, né? É, mas nós já estamos preparados já. Eu acho assim, fica uma coisa chata porque fizeram a duplicação, né? E disseram que esse problema iria acabar. E até agora, nada? Nunca. Essa água foi programada que ia faltar. Mas você já preparou seus fagos, direitinho? Não, eu patucando lá da casa do menino e puxo a água. E aí, senão fica sem água. Aí como é que vai feijar a panela, né, mulher? É, como é que vai feijar o feijão? Feijão. O que é que tem para nós comer hoje? É feijão, é carne de sol e feijão. Eu sou rica! As imagens de João Oliveira, povo aqui se preparando. Uns faltou água, outros não. As imagens, como eu falei, de João Oliveira, Anália Júnior. Jogava no terreiro, capoeira levantou, rei do piseiro chegou, rei do piseiro chegou, rei do piseiro chegou. Nasceu do interior. Nasceu do interior. Tô a...